E aí rapaziada que tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa o like e bora ver esse vídeozinho aqui meu insano, tá ligado? Que o Rick Farrell vai chamar na tropela pra vocês aqui, brota! É verdade Gente ó, como vocês tão vendo, tem 5 cadeiras aqui, 5 participantes, a gente vai fazer uma demonstração pra vocês e na próxima a gente já vai tirar uma cadeira pra... Mano, se você não tá não mal nessa cadeira, ela já quer... Porra! Tá espalhando aí, espalha o saco de... É sincero, é sincero Olha aí ó, olha aí, olha aí Olha aí Bom, fazer só uma demonstração então, troca Tá bom Faz a demonstração aí o Camus É anti-horário? Vai, vai, hein, vou colocar a música, hein Vai, vai, hein, vou colocar a música, hein Mas que porra é essa? Ai, tá molhado, tá molhado Minha puta molhou, mano É só demonstração, gente E a gente foi devagarzinho, o outro aqui quase me derrubou, mas pra valer é pra dar vida Agora vai valendo Vamos ver, família, vamos ver Deixa eu ver aqui Na moral Na moral Na moral O Levi, ele quer de qualquer jeito quebrar uma cadeira Então até o final do vídeo ele tem que quebrar uma cadeira, família Vamos ver Vamos ver Quem você acha que vai ganhar aí, chat? Quem você acha que vai ganhar, chat? O quebrador de cadeira? Vai, agora é pra dar vida Vai, let's go E não para não Vai, vai Não dá pra correr, mano Você não é tão bom assim É um fracassado Mano, ele vai ao pior Vamos todos se andar Essa música que eu não tô ouvindo É, meu mano Que isso? Que isso? Que era que eu ia ter você? Porque foi? Foi É o Neymar, é? Nobro Nobro Mano Mano Não, não Essa primeira ele cai daí foi o pior Rafaão Mano, o Rafaão caiu no começo Caiu no meio, caiu no final e foi o primeiro a sair fora O pior Rafaão, não brinca mais disso não, velho, na moral Parou 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 Senta na cadeira lá dos reservas Brasileiro é um bicho filho da puta Senta na cadeira dos reservas Senta lá, Rafaão Vai, Rafaão Aceita que perdeu Agora É nóis Gosta cadeira então? Aí, aí Vai Vem um pique, hein Vem um pique Mano, ele vai tá parecendo uma paçoca Eu tô correndo, velho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rafaão Vai, bro Saiu a banquina Saiu a banquina Caraca, eu tenho que ter de cair, velho Eu fui derrotado já umas 6 vezes Vai, let's go, hein Tudo ou nada, hein Tudo ou nada Só tem uma cadeira agora Mentira, tem duas Eu contei errado Vamos ver Mano, olha o que vai, velho Muito estranho, mano Isso é mais rápido Tão vem na frente Acai 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 E agora, valeu ou não valeu, gente? Claro que valeu, valeu Eu falei que ia fazer aqui Acai Não, 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 não Eu vou acuentar a dar minha ela, velho Vai, vai, vai Vamos refazer aí Fala, Melinda Não, valeu, valeu Valeu Valeu, não, não Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Lila, tchau Agora, briga de pesos pesado Vai ser assim mesmo? Uma parada no meio? É lógico Vai, tipo ela num canto e a gente rodando Não Já vou colocar a cadeira aqui num canto Mas tem que ter outra cadeira aqui, ó Então vai ser o seguinte Eles vão rodar naquela cadeira ali Mas a cadeira que eles tem que sentar é aquela ali Vou dar uma plane 3, 2, 1 Ave Maria ali, boy Calmo, calmo, vai Vai quebrar a cadeira, família Vai quebrar Vai quebrar Tá muito fofinho, né, tropa Pareceu uma maçãzinha Nem bebam, eu fico assim Não bebam, não Ó, não bebam, crianças Que isso? Olha a música Ele pausou Ele pausou, rapaziada Sem querer que eu ouvi você correndo aleatoriamente Continua Caralho 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 Mano, eu me assustei de verdade, velho Na moral O limão aí pulou, explodiu uma bomba Meu fone tá no talo aqui Mano, eu me assustei de verdade, velho Olha a cara da banquilha Ficou bonito com os dentes Caralho 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 está aqui a ver o jogo está ganhando muito muito brincadeira aqui agora vai ter segunda que a galera sabe que está valendo milão para cima da vida agora vou dar vida essa aqui é até de brincadeira estava se matando assim imagina valendo família dá uma olhada vamos ver o que os caras vão fazer com vocês vai puxar a cadeira é de brincadeira o maluco é bravo porra chora mais agora parece que parou na cabeça não sei como ela conseguiu mas ela me morrou já mais um retorno agora ali bairro e tom ele foi lascado para fora o chão tô tranquilo É brindinho assim ó Pega Liboi, toma banquinho Tô triste Eu senti isso ai Vai mais rápido Será que eu vou esperar a minha área ficar longe? Vai mais rápido, vai mais rápido Tô muito devagar Vai vai Rápido Oh, copalou, copalou? Ahhhh Esqueque, esse é o banquinho Ela caiu de puna no chão O Liboi parou Você não sentou? Pega o teu banquinho E sai de banquinho Duas lembras agora oprimido Vai correndo Vai correndo Vai banquilha Corre banquilha Corre banquilha Não, não, não Nem Rafão Esse ai é o nem Rafão família Na moral, dá um ligue O Rafão já caiu dezoito vezes Minha tropa, dezoito vezes Não tem como Tá morto o Rafão Enterra ele Rodando Júnior vai assim ó O Liboi parou De novo, de novo, de novo Escaça Seu banquinho E sai de novo Agora é aquele mesmo esquema Rafão não vale nada não Agora a cadeira aqui Aquele esquema lá né Liboi Aquele esquema A gente vai virar em volta dessa cadeira aqui Tem ganhando eu Que vença o melhor Quem vocês acham que ganha família Abrei Quem vocês acham que ganha família Vai faz a votação ai O Gordinho ou o O O banquilha do deitão Bora É 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 Júnior Júnior Pros É Então é isso, tropa Mais um vídeozão aqui na Los Grandes Deixa o likezão no vídeo De novo tá ganhando tudo, mano A gente tem que parar o cara Escreve no canal Vamo junto, tropinha Na moral, na moral, velho Meu, o melhor disso aqui foi o Rafaão, família O melhor foi o Rafaão, na moral Tropinha, quem não é inscrito já se inscreve Deixa o like Vá lá no vídeo da Los Grandes se você não viu lá E se inscreve lá também, fechou? Deixa o like lá Todos os cartos deles Um beijo, Los Grandes Tamo junto, é nóis